As matérias são ótimos professores, aí no final você tem um trabalho, um projeto, não existe na PUC onde eu estudei, mas o tal do TCC. É um projeto de aplicação. Então você tem que fazer algo que é real, que é palpável, não é inventar alguma coisa. Nesse meu projeto de aplicação, que quando eu mandei lá para o coordenador, o professor Kleber, que ele falou, nossa, como você é audaciosa, né? Sobre traumas na infância que não se perpetuam. Mas por que não se perpetua? Porque se você buscar ajuda cedo, você consegue ajudar aquela criança. Se você não buscar, ele vai crescer com uma disfunção neural e a gente consegue fazer de novo ali um trabalhinho. Só que é um pouquinho mais demorado que numa criança. Então, no projeto eu fiz uma analogia de uma casa em construção. De alicerce, das reações que você vai passando. E é como a gente, né? Eu não vou falar nem da vida intuterina, que também conta-se muito. Mas eu vou falar dela após, né? Após o parto. Aquela criança que está nascendo e está numa construção. A criança está em neurodesenvolvimento. A criança não está só... Ai, como está maiorzinha, está pesando 10 quilos, 15, 20. Gente, o cérebro da criança está a milhão. E a criança absorve e observa. Não tenham a ilusão de que está pequenininha, nenenzinha, não está prestando atenção. Gente, não faça isso. A gente está entendendo, né? Tudo, tudo e mais um pouco. A criança tem uma parabólica que capita sons, cores, movimentos. Se a fala está mais agressiva, se a fala está mais mansa, eles conseguem, eles captam tudo. E o seu cérebro está agravando tudo aqui. E talvez eu possa construir que venha a ser um inconsciente lá na frente. Porque a psicanálise trabalha com o inconsciente. Seu inconsciente se faz presente, né? Você não tem... Aliás, você tem 5% de consciente. 95% de consciente. 95% de consciente.